Colheita Maldita Agora temos secas aqui. Nós temos secas bem aqui em Gatlin, Nebraska. E não haverá colheita este ano. Neste ano sagrado de 1963 não haverá. E digam por quê? Obrigado! Fale mais alto! Obrigado! Estamos afogados em pecados. E não tem chuva para o nosso milho. E por quê? Por causa de todos os adultos desse mundo. Deus conversou comigo num sonho. E nesse sonho, ele disse que todos os adultos são pecadores. Ele disse que não tem nenhuma alma aqui em Gatlin, acima de 19 anos, que não esteja se deleitando com o pecado. Adorando. Se afundando como porcos na lama. E na Bíblia Sagrada diz, Deixar vir a mim, as crianças. E se essa cidade ainda tem esperança, ela está em vocês, os jovens. Então quero que gritem bem alto. Obrigado! Obrigado! Mas irmãos e irmãs, conhecemos os antigos caminhos de Deus, não é mesmo? Sabemos que existe um Deus do Antigo Testamento, bem como o do Novo. O Deus do Sacrifício. O Deus que caminhou na superfície da terra, irmãos. Aquele que caminha por trás da plantação. Aquele que caminha por trás da plantação. Aquele que caminha por trás da plantação. Deus conversa comigo dos meus sonhos. Ele me disse que agora é a nossa hora. Hora de fazer sacrifícios. Hora de matar. Agora a Bíblia Sagrada diz que uma criança deve liderá-los. Então façam que Deus fale meus sonhos para dizer a vocês. E nunca ficarão sem água ou sem comida outra vez. Glória a Deus! Glória ao Senhor! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Glória a Deus! Doze anos depois. O tempo vai melhorar. Depois de tantos dias de chuva, o sol... Ave Maria cheia de graça. Me ajuda a vencer a corrida na raça. Legal, Buggy. Abaixa isso. Tá querendo me deixar surda? Tá bom, Vicky. Como você quiser. Ele foi iniciado por mim. Eu sei que tudo vai estar bem. Tá muito alto, Buggy. O que é que é? Faz isso só para me irritar, né? Não, é. Tá ficando paranoica de novo, Vicky? Às vezes eu me pergunto como fui me casar com você. Dizendo eu aceito. Fica calado. Nebraska. Versão Brasileira. Voice Brasil. Dry Mark. Tô com fome. Onde a gente tá? Em Nebraska. É. É. Eu sei disso. Mas onde exatamente? Onde é que vamos almoçar? É você que tá com o mapa. Então olha aí. Você ainda sabe ler, né? Que engraçadinho. Foi pra isso que saímos da Interestadual pra ver quilômetros de Milharal e ouvir o humor e a sabedoria do Bert? Olha, para com isso, Vicky. Pode ir parando com isso. Ah. Eu vou parando com isso. Eu vou parando com isso. A gente vê, e eles não sabem o que é. Ah, desculpa. Tá bom, tudo bem. Sabe o que é? Que eu já dirigi tanto nessas interestaduais, uns 2.500 quilômetros, e como você não dirige... Você sabe que eu tenho enxaqueca quando dirijo muito tempo. Tem, eu sei, por isso eu te pedi para olhar no mapa enquanto a gente está nessas estradas secundárias. Você disse que ia. Onde saímos da interestadual? Lá em Green Island. A próxima cidade é Gatling. Daqui a uns 20 quilômetros. Monro é grande. Será que podemos comer alguma coisa lá? Ou seu poderoso cronograma diz que temos que continuar até as duas horas, como fizemos ontem? Daniel, quer saber? Eu já estou de saco cheio de você. Por mim, a gente pode dar um fim nisso agora. A gente dá meia volta e vai ver aquele advogado que você queria ver. Porque eu cansei. Não! Não! Bate! O cachorro. Me diz que era o cachorro. Era um garoto. Um garotinho. Saiu correndo do mineral. Está morto, Eli. Está morto, não está? Está. Meus parabéns, Tigrão. É um homicídio culposo. É isso que vão dizer. Você tirou os olhos da estrada. Anda, venha aqui ver. Aí vai poder contar para os seus amiguinhos o que arrumou em Nebraska. Anda, Bert, venha aqui. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Me responde. Me responde, seu... Responde quando eu falar com você. Olha para mim. Olha para mim. Como resolveria isso no Vietnã? Como resolvia isso nas cabanas? O que você usava? Fuzis, não é? Fuzis e isqueiros, não é, Bert? Fica calma. Você está estérica. Ah, não me diga que está com medo. O grande herói da Guerra do Vietnã. Cheio de medalhas para exibir. Hein? Responde, John Wayne. O que vai fazer? Não dá tempo para o plano B. Você atropelou aquele garoto. Ele era só um garotinho. Você atropelou ele. Você matou ele. Você vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Você está estérica. Eu demorei todo esse tempo para perceber que você está em um estágio terminal de raiva. Cala a boca. O que está fazendo? Virando ele. Não devia encostar nele. Eu quero ver o que eu fiz, tá bom? Sinto muito por isso, garoto. Eu não quero olhar. A artéria carótida e a veja ogular foram cortadas. A garganta dele foi cortada. Alguém degolou essa criança com uma baioneta ou talvez uma faca de cozinha ou um cutelo, mas não foi algo sem importância. Não dá para ir muito longe depois que cortam a sua garganta. Você aprende isso na selva. Você tem de 20 a 30 segundos antes de... Esse garotinho está morto. É, está. Você atropelou ele. E você matou ele. Eu atropelei, mas não matei ele. Vem aqui e olhe esse corpo. Eu não estou louco. A garganta dele foi cortada. Por que alguém ia cortar a garganta de uma criança? Por que? Por acaso você está gostando dessa ideia de que eu matei o garoto? Não, claro que não. Então olhe. Por favor, olhe. Espera aí, espera aí. Calma. Não desmaia. Olha para mim. Não olhe em volta. Não olhe em volta. Não vou olhar. Tem muito sangue. Alguém cortou a garganta dele. E o milho ali está quebrado e amassado. Não olhe em volta. Está me machucando. Tente agir com naturalidade, tá? Está bom. Está. Isso. Tudo bem. Agora vou cobrir esse menino. Vou colocar ele no porta-malas. Olha, eu sinto muito, Vicky. Mas eu tenho que fazer isso. Está bom. Eu atropelhei. Mas não foi o que cortou a garganta dele. O corte não ia ficar desse jeito. Nenhum sargento do exército ia conseguir explicar os detalhes para justificar a morte desse garoto. Não, ele já estava morto quando eu atropelhei. Vamos embora. Está bem. Entra aí, vai. Não. Você dirige. Quer que eu dirija? Liga o carro e fica esperando por mim. Eu vou dar uma olhada. Dá para ver sangue no milharal de onde ele veio. Eu acho que eu vi outra coisa. Não dá para ver direito aqui da estrada. Mas dá para esconder um exército ali. Os vietcongues faziam isso. Mas nos arrozais e não no milharal. Isso parece uma selva. Degolado, né? Alguém degolou ele. Às vezes acho que venderia sua alma para o diabo para a guerra não ter acabado. Assim é continuar combatendo e fumando baseado para o resto da vida. Porque foi sua época de ouro, né, Bert? O bom e velho vietnã. Você não está num dos seus malditos grupos de conscientização, Vicky. Agora entra no carro. É uma ordem. Danem-se suas ordens. Vicky, faz o que eu mando! Para que essa arma? Cortaram a garganta dele, né? Eles já devem ter ido, mas eu não quero arriscar. Agora entra no carro e deixa o motor ligado. Foge se aparecer alguém. Não importa se ele, ela ou eles pareçam inocentes. Tá bom? Entendeu? Eu não quero ficar sozinha no carro. A essa altura eu não ligo para o que você quer. Como eu acabei me casando com o filho da mãe que nem você, hein? Só fico pensando nisso. Penso o tempo todo nisso. Eu também, amor. Estou assustada. Está bem, senhor? Posso ficar assustada, senhor? Não estou nem aí para você. Não estou nem aí para você. Não estou nem aí para você. Não estou nem aí. Tchau, tchau. 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 Foi bom você ter buzinado naquela hora. Passa para lá. Aqui. Segura isso. O que é isso? Segura, vai. Isso aí é sangue? É sangue dele? É, eu acho que sim. Segura? Eu não. Ah. A CIDADE NO BRASIL Estava assustada. Você entrou no milharal e parecia que tinha alguém olhando. É, talvez alguém estivesse. Sabe do que eu estou falando? Tinha alguém por lá. Eu senti também. Lembro dessa sensação na guerra. Você nunca esquece. Qual é a próxima cidade mesmo? Gatlin. É. De repente lá tem uma delegacia. Não, é uma cidade pequena. Aquele menino estava a pé, não estava? Gatlin é a única cidade em 150 quilômetros. Deve ter vindo de lá. Se você diz. Por que? Por que alguém ia querer fazer aquilo com uma criança? Eu não sei. A gente pode até entender melhor se olhar na mala. Você acha? Sinceramente, não. Mas não custa tentar. Você quer abrir? Abro. Aí. Obrigado. Passamos por um celeiro lá atrás? Não. Estava deserto. Não tem energia na estrada. Não é bom. Acho que você observa tudo. Isso me assusta às vezes. Muito. Olha, eu acho que é responsabilidade minha, Vicky. Atropelei ele. Mesmo ele estando quase morto na hora, eu não consigo observar tudo, Vicky. Claro que eu não vi ele. Tirei os olhos da estrada. Vem cá, por que não conta isso para os seus alunos quando voltar? Em Nebraska, o rádio ainda não foi inventado. Nenhuma estação? Nenhuma. O outro nó está quase saindo. Reparação! Somente através do sangue do cordeiro é que nós salvaremos. Reparação é a palavra, irmãos e irmãs. Algumas pessoas acham que tem problema sair pelo mundo. Estamos bem debaixo da torre de rádio. Mas é preciso ouvir as palavras de tudo o que o Senhor nos ensina e que enfraqueçam os que se manjam pela palavra. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina? Santo Deus! Quando é que vão aprender que esse método acabou? Quando vão entender que as dívidas desse mundo serão pagas do outro lado e que não há lugar para o fornicador? Não! Não há lugar para os profanadores do milho. Não há vagas. Não há lugar para os homossexuais. Não há vagas. Essa porcaria me dá nojo. O que ele disse sobre o milho? Não estava prestando atenção. Ah, ele falou alguma coisa sobre o milho. Tenho certeza. Uma coisa estranha. Olha lá! É, existe vida em Nebraska. Será que tem alguém aí? Não importa. Só quero usar o telefone. Tenho que fazer a ocorrência do assassinato. Está tudo bem? Está. Eu vou ficar bem. Assim que estivermos bem longe daqui. A ensolarada e pecadora Califórnia. E essas montanhas rochosas entre nós. Tem trocado aí? Eu não. Ah, então vou ligar para a emergência. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Glória a Deus, glória ao Senhor. Tchau. 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 Qual o problema? Como assim? Qual o problema? A cidade está deserta, não tem ninguém aqui, só a gente. É, parece mesmo. Só tem um sinal de trânsito, eu concordo. Mas todos devem estar no centro da cidade, em alguma feira, sei lá. Não tem ninguém aqui. Lembra do posto de gasolina? Tá, o que tem ele. Quando foi a última vez que você pagou R$ 35,90 para encher o tanque? Nos anos 60, eu acho. Estamos no meio da cidade e eu ainda não vi nenhum carro por aí. Nenhum carro! Espera aí, aonde você vai? Eu vou lá tirar a nossa dúvida. Vou ver onde está todo mundo. A placa diz que está aberta, eu vou entrar. E vai me deixar sozinha no carro de novo, né? Você disse que queria parar para almoçar cedo. Meus parabéns, você conseguiu. E nada de falar sobre o que houve com o menino, tá? Se você quer assim... Eu quero. Então... Você vem? Tem um farol quebrado, senhor. E tem sangue também. Eu acho que você atropelou um cachorro. Tá ouvindo? Ouvindo o quê? O silêncio. Não tem carros, não tem pessoas e não tem máquinas de fertilizante. Não tem nada aqui. Tá ouvindo crianças. Você não? Não tem nada aqui. Torta caseira de batata doce, 25 centavos. Com licença, senhor. Posso provar a torta de batata doce de 25 centavos? Tem 12 anos que não vou no bazar de burros ou num jogo de futebol. Setembro de 1963. Eu não consigo entender. Tenho certeza que tem gente aqui. Sabia que esse é o seu problema? Você tem sempre razão. Passou a vida toda tendo razão. Por que tem que ser tão teimoso, hein? Admite que tem alguma coisa errada aqui. É só olhar em volta. Desculpa, 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 desculpa. É isso o tempo todo. Vamos ver se a gente consegue encontrar as autoridades locais para avisar desse acidente. Tá bem? Não. O quê? Não. Pronto. Foi o que eu falei. Não. E é por isso que nosso casamento tá arruinado, Bert. E eu disse não. Não e ponto. Dá um tempo. Não enche. Vou dar um tempo quando a gente voltar. Agora vira logo esse carro. Dá a volta de uma vez e vamos falar com aquele advogado. Tem uma criança morta no porta-malas do carro, Vicky. Olha, se você quiser voltar para a rodovia e andar, então vai. Eu pego você depois. Agora não vem mandar eu voltar 120 quilômetros e agir como se não tivesse nada além de um saco de lixo no porta-malas. Essa criança tinha uma mãe, Vicky. Então eu vou achar as autoridades locais daqui e relatar o que aconteceu, antes que quem quer que tenha matado o menino, fuja para bem longe. Tá bom pra você? Sim, senhor. Sim, capitão. Esqueci que a gente estava em Long Dong ou Dunho, sei lá onde. Vocês venceram a guerra. Devem ter sido os Vietcong, senhor. Por que a gente não volta lá, queimam umas capanas e estupram as vovós, hein? Por que você não para de falar um pouco? E larga isso. Larga agora! Você tem seus jogos e eu tenho os meus. Ah, é claro. A coisa é sempre assim com você. Não esquece que a gente tem uma rainha do baile para tomar conta. David, chama o mar que me encontra na igreja. Não deixe os forasteiros escaparem. Então eu vou lá pegar o arame. As pessoas devem passar por Gatlin toda hora. Deve ter gente nas cidades vizinhas com amigos e parentes aqui. Caminhões de entrega que vêm de fora. Sem falar nas pessoas que passam por aqui, tipo você e eu. Quer dizer, alguém teria notado alguma coisa? Certas coisas não acontecem, não nos anos 70. Cidades inteiras não somem assim. E a patrulha rodoviária? Eles devem passar aqui de vez em quando. E a empresa de energia? Não acha que eles notariam se a energia tivesse sido cortada por 12 longos anos? O sinal não funciona. Está vendo o quadro com o seu irmão? O poder e a graça daquele que anda atrás da plantação. 7 de setembro de 1975. Aconteceu alguma coisa aqui na cidade. Alguma coisa ruim. Na crise, todo mundo vai para a igreja. Aquele que anda por trás da plantação? É. Deve ser um dos 9 mil nomes diferentes de Deus em Nebraska, sei lá. Eu vou ali dar uma olhada. Quer ver? Eu não vou entrar lá com você. Tá bom. Como quiser. Não entro numa igreja desde que era pequena. Não quero entrar nessa daí. Não quero ficar nessa cidade. A gente pode ir embora. Eu só vou demorar uns 10 minutos. No máximo. Eu volto rápido, prometo. Tá bom. Combinado. 10 minutos. Eu tenho uma chave. Se você não voltar, eu vou embora. Entendeu, Bird? Tá legal. Mas sem joguinhos. Eu vou dizer só uma vez. Sem joguinhos. Não tem joguinhos. 10 minutos. E depois a pequena Vigdin vai dar no pé. Eu acho que não. O que vai fazer? Vai me agredir? Não. Não é isso que vai fazer? Me roubar e levar a chave? Não, mas é o que acha que eu faria. É. Você é bem capaz disso. Eu sou. É. Me dá a bolsa. 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 Olha só quem tem todos os trocados de Nebraska. Você não precisava fazer isso. Foi isso que o sargento te ensinou? Anda. Devolve minha bolsa. Não. Não. Ia esperar dois minutos e achar que esperou demais. Não. Não. Ia. Você ia, sim. E depois ia fugir rindo e dizendo. Isso vai ensinar o desgraçado do Bert a não mexer com a ex-rainha no baile quando ela quer alguma coisa. Eu sei. Essa sempre foi a sua teoria como esposa. Não é, Vicky? Isso vai ensinar o Bert a não mexer comigo. Segunda lua de mel, não é? Que piada. Olha, eu ainda sinto alguma coisa por você. Se é que tem importância, eu acho. Tudo bem, fala. Você odeia minha coragem. Odeia minha coragem e tem odiado isso há anos. Não. Não existe ódio. Eu não odeio. Eu... Eu só me sinto responsável. Eu nem sei do que está falando. Não. Não acho que saiba mesmo. Eu vou lá fora agora. Tranca todas as portas e fecha os vidros. Bert, vamos sair dessa cidade e procurar um telefone público. Olha só, eu tenho um trocado. Eu já estou de saco cheio dos seus ataques. Não é isso, Bert. Tem alguma coisa errada aqui. Eu estou sentindo. Por favor. Por favor. Não. Dessa vez, não. Você não vai mais me controlar. Por favor, vai. Bert, por favor, volta. Não me deixe aqui, Bert. Volta aqui. Bert, por favor. Droga, droga, droga. Bert, volta. A gente tem que sair daqui. A gente tem que sair. Bert. Bert, anda, volta. Bert. Olá. Tem alguém aí? Basada a igreja e brechó, sábado, 21 de setembro de 63. Por que os adultos são pecadores, Malacai? Porque Deus disse que são. Deus falou com você e isso foi? Não. Ele só fala com Isaac. Mas sobre isso ele falou. Devemos sacrificar os adultos pecadores para nos proteger do mundo externo. Esse é o nosso teste. Que seja feita a vontade de Deus. Amém. Amém. Não façam música. Amém. Amém. Quem está aí? Eu sei. Eu sei que tem alguém aí. Eu estou ouvindo você. Para de brincadeira. Para de brincadeira. Quem são vocês? Somos seu destino. Macai, e o homem? Deus nos deu a mulher antes. 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 Depois disso o senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho Quem é este que escurece meus desígnios com palavras sem conhecimento? Por favor passem o milho Que a perversidade seja cortada para que o solo se torne fértil novamente Disse aquele que anda por trás da plantação O que vocês querem? Querem o corpo? Para esconder está na mala Pode pegar, pega, eu não vou Não queremos o corpo dele, irmã Eu não sou sua irmã Viemos para te dar paz Parte! 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 Antony, nascido 20 de julho de 45, 2 de fevereiro de 58 Richard Degar 4 de setembro de 44, 4 de setembro de 63 Parte! Parte! Parte me!" Ar Ferr… Co Pai! Ele está saindo. 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 o Senhor. Ele está saindo. 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 para que o homem azul. Ele está saindo. 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 Ele está saindo, Ele está saindo. 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 Ele está saindo.